GKSDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. GKSDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Paredão, participante, novinha, rouba o mundo Só se você quer dançar, que se eu não tome, então Bora balançando Alô, meu parceiro, amor Chama no piseiro, menino E esse é um novo hit pra novinha, balançando Ela vai mexer, ela vai quicar Vai matando sua raba na frente do paredão Se você quer dançar, que se eu não tome, então E esse é um novo hit pra novinha, balançando Ela vai mexer, ela vai quicar Vai batendo sua raba na frente do paredão Se você quer dançar, que se eu não tome, então Bate novinha, o bumbum no chão vai tremer da raba Em cima do paredão, eu disse Bate novinha, o bumbum no chão vai recém da raba Em cima do paredão, eu disse Bate novinha, o bumbum no chão vai batendo a raba Na frente do paredão, eu disse Bate novinha, o bumbum no chão vai tremendo a raba Em cima do paredão, eu disse Bate novinha, o bumbum no chão vai batendo a raba Em cima do paredão, eu disse Bate novinha, o bumbum no chão Se você quer dançar, que se eu não tome, então É pra tocar no paredão, paredão, paredão É pra tocar no paredão, paredão, paredão Galera da RF motos, chama do oficeiro meu irmão Bota mais um real de sonho, vai Aumenta mais um pouquinho Oh, 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 oh O forró mulher e cerveja gelada Pensei no caboclo apaixonado O paredão de sonho grave tocando no tal Chega o fim de semana em casa e eu não vou ficar Hoje é sexta-feira, olha forró do interior É bom demais, na coça do vizê forró do bom A gente faz mulher cerveja gelada e para então de som Forró do tum-tum-tum é assim que fica Porró da cança do interior É bom demais, na coça do vizê forró do bom A gente faz mulher cerveja gelada e para então de som Na coça do vizê tem que curtir o nosso som Chama-me-liri Isso é Marquinhos, o pai do vizê forró Meu parceiro com o midi do braço O clófico do socantins Chama-me-liri E a galera do chapéu, balança, balança O pésia do meu caboclo apaixonado O forró mulher e cerveja gelada Pensa em um caboclo apaixonado O paredão de sonho grave tocando no tal O pésia do caboclo apaixonado O forró mulher e cerveja gelada Pensa em um caboclo apaixonado O paredão de sonho grave tocando no tal Chega um fim de semana em casa e eu não vou ficar Olha, aceitou o bebê Olha, forró no interior, é bom demais Nós gostamos de dizer forró, do bom a gente faz Molha, cerveja, gelada e paredão de som Porró do tum-tum-tum É assim que fica, olha, para falar no interior É bom demais Nós gostamos de dizer forró, do bom A gente faz molha, cerveja, gelada e paredão de som Porró do tum-tum-tum É assim que fica, olha, para falar no interior É bom demais Nós gostamos do pizzer, forró do bom, a gente faz Mujer, cerveja, gelada e faredão de som Forró do tutu, é assim, assim Olha a dança no interior, é bom demais Nós gostamos do pizzer, forró do bom, a gente faz Mujer, cerveja, gelada e faredão de som Forró do tutu, é assim que fica bom É pra galera balançar, balançar Só no meio de um, só no meio de um Para meu parceiro, manada, panificadora, que delícia Amizadinha do amor, vovó Esse é Marquinhos, do rúbano do pizzer, falando de amor Olha que saia com as amiguinhas Pra curtir uma baladinha, onde tinha só bacinho Numa festa de vaquejada, curtindo com a moçada Avisei ela dançando E ela é uma morena tão bonita Cabelo soltinho, batendo na cintura A sorte tava com a gente, hoje eu quero te amar Ela deitou na minha cama Já tá dizendo que me ama Provou o peixe do vaqueiro Vem tá pegando até que esgrama Rapizadinha, mais dançante do Brasil Esse é Marquinhos, sou o pai do pizzer Olha que saia com as amiguinho Olha que saia com as amiguinhas Pra curtir uma baladinha, onde tinha só bacinho Numa festa de vaquejada, curtindo com a moçada Avisei ela dançando E ela é uma morena tão bonita Cabelo soltinho, batendo na cintura A sorte tava com a gente, hoje eu quero te amar Ela deitou na minha cama Já tá dizendo que me ama Provou o peixe do vaqueiro Vem tá pegando até que esgrama Ela deitou na minha cama Já tá dizendo que me ama Provou o peixe do vaqueiro Vem tá pegando até que esgrama Ela deitou na minha cama Já tá dizendo que me ama Trocou o bicho do vaqueiro, ele tá pegado até desgrama É pra tocar no paredão, paredão, alô Jair, o teco do Jair Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Manda um mensagem pros amigos, não atende nem responde Será que está com raiva, ou se está com outro homem Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de raparia Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de raparia Eu fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Manda um mensagem pros amigos, não atende nem responde Será que está com raiva, ou se está com outro homem Eu tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de raparia Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de raparia Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de raparia Eu tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida Ô bicho que faz sofrer, é amor de raparia E a galera tá dançando, dançando E ela vem em mim porque quer dançar Quer dançar porque sei dançar Se o namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Quer dançar porque sei dançar Se o namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela tem namorado, eu não Eu vou pra curtição E ela tem namorado, eu não Eu vou pra curtição Chama no viseiro E ela vem em mim porque quer dançar Quer dançar porque sei dançar Se o namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Quer dançar porque sei dançar Se o namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Quer dançar porque sei dançar Se o namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Quer dançar porque sei dançar Se o namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela tem namorado, eu não Eu vou pra curtição E ela tem namorado, eu não Eu vou pra curtição Chama no viseiro E ela vem em mim porque quer dançar Quer dançar porque sei dançar Se o namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Quer dançar porque sei dançar Se o namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Quer dançar porque sei dançar Se a namorada não sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Chama nobrezeiro, chama, chama nobrezeiro A pisadinha é belo Amor, onde que você está? Não adianta a saídinha com os amigos pra não me lembrar Quando a gente ama de verdade, não é beijando outra pouca que deixa de amar Essa foi a sua opção, a sua última ligação E eu não tenho nada pra falar E o mundo girou, 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 girou Olha onde é que eu tô Numa festa de pisadinha, aqui no interior Não tem sinal pra ligação, o zap não conecta Quando eu tava te ligando, soltava a caixa postal Vai tentando, vai tentando, até voltar o sinal Numa festa de pisadinha, aqui no interior Não tem sinal pra ligação, o zap não conecta Quando eu tava te ligando, soltava a caixa postal Vai tentando, vai tentando, até voltar o sinal Quando a gente ama de verdade, não é beijando outra pouca que deixa de amar Essa foi a sua opção, a sua última ligação E eu não tenho nada pra falar E o mundo girou, 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 girou Olha onde é que eu tô Numa festa de pisadinha, aqui no interior Não tem sinal pra ligação, o zap não conecta Quando eu tava te ligando, soltava a caixa postal Vai tentando, vai tentando, até voltar o sinal Numa festa de pisadinha, aqui no interior Não tem sinal pra ligação, o zap não conecta Quando eu tava te ligando, soltava a caixa postal Vai tentando, vai tentando, até voltar o sinal Numa festa de pisadinha, aqui no interior Não tem sinal pra ligação, o zap não conecta Quando eu tava te ligando, soltava a caixa postal Vai tentando, vai tentando, até voltar o sinal Que tá sofrendo, bebê Chamando o piseiro, chamando a abração Isso é Marquinhos, o pai do piseiro Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Dentro do seu coração Na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu vai ser guinho Amor teu Só você não percebeu Que só tinha eu Se não sou eu vai ser guinho Amor teu Amor teu Só você não percebeu Que só tinha eu Voto pelo amor De Deus Isso é Marquinhos, o pai do piseiro Na pisadinha do amor Na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta teu Escuta teu coração Por favor Se não sou eu vai ser guinho Amor teu Só você não percebeu Que só tinha eu Se não sou eu Se não sou eu vai ser guinho Amor teu Só você não percebeu Que só tinha eu Voto pelo amor De Deus Eita pisadinha do amor Eita pisadinha do amor Isso é Marquinhos Sou o pai do piseiro Falando de amor Ei 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 E olha quanto tempo passou Depois daquele dia O destino se aproximou A gente minha linda Queria te trocar Mas não deu Um beijo Mas não aconteceu E o coração acelerado bateu Oh, minha neguinha, foi bom te encontrar Oh, minha neguinha, vamos juntos ficar Olha, eu só quero seu amor E se você dizem que sim Fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor Eu cuido de você E você cuida meu E se você dizem que sim Fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor Eu cuido de você E você cuida meu Bora, lança! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pra tocar no seu coração Pode dançar, pode dançar E olha quanto tempo passou Depois daquele dia E o destino já aproximou, a gente minha linda Queria te tocar, mas não deu, um beijo, mas não aconteceu E o coração acelerado bateu Ó minha neguinha, foi bom te encontrar Ó minha menina, vamos juntos ficar Olha só que é o seu amor, e se você dizem que sim Fala aí pra mim, vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor, eu cuido de você, e você cuida de eu E se você dizem que sim, fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor, eu cuido de você, e você cuida de eu E se você dizem que sim, fala aí pra mim Vamos ver o que a gente ainda não viveu Eu quero o seu amor, eu cuido de você, e você cuida de eu Dança, 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 coladinho, coladinho Uh, 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 uh A gente conversa sem usar as palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namoraz, e faz loucura como amantes Pergunto onde estou e com quem vou sair O nosso curão bem serificante, tem muitos crescentes e eduquicião Tem muitos solteiros e apaixonados, pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desapegado, tem muitos crescentes e eduquicião Tem muitos solteiros e apaixonados, pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desapegado Chapa na abração A gente conversa sem usar as palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namoraz, e faz loucura como amantes Pergunto onde estou e com quem vou sair O nosso curão bem serificante, tem muitos casais e eduquicião Tem muitos solteiros e apaixonados, pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desapegado Tem muitos casais e eduquicião Tem muitos solteiros e eduquicião Tem muitos solteiros e apaixonados, pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desapegado Tem muitos casais e eduquicião Tem muitos solteiros e apaixonados, pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desapegado O romance é desapegado O forte abraça a toda moçada que curte o nosso drama Vamos sim, vamos! Pra tocar no seu coração Esse é Marquinhos, o pai do terceiro Eu até tentei virar o jogo Mas de fato não adiantou Até que arrumei um algo novo Pra tentar curar tanto essa dor Você não tá nem aí De tudo que eu faço O coração tá quebrado Tá me causando estrago E te amar dói, dói, dói Demais Correr atrás de quem não corra atrás Correr atrás de quem não corra atrás Oh, oh, oh E te amar dói, dói, dói Demais Correr atrás de quem não corra atrás Correr atrás de quem não corra atrás Oh, oh, oh Isso é Marquinhos Na pisadinha mais dançante do Brasil Falando de amor Eu até tentei virar o jogo Mas de fato não adiantou Até que arrumei um algo novo Pra tentar curar tanto essa dor Você não tá nem aí De tudo que eu faço O coração tá quebrado Tá me causando estrago E te amar dói, dói, dói Demais Correr atrás de quem não corra atrás Correr atrás de quem não corra atrás Correr atrás de quem não corra atrás Te amar dói, dói, dói Demais Correr atrás de quem não corra atrás Correr atrás de quem não corra atrás É pra tocar no parretão do seu coração Isso é Marquinhos O pai do piseiro Falando de amor Ela tem um jeito diferente de fazer amor Numa peça de piseiro Que a gente se encontrou Falou tantas palavras lindas pro meu coração Ele não preocupou com a decepção Ela foi descendo, ela foi quicada Ela foi mexendo de vaga Foi puxando de cabelo Pô, tô, 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 me, tô, me, tá, cá Ah, 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 ah Oh, oh Meu coração não quer saber de amor de piseiro Na pisadinha essa malança eu catei origem Ela tem um dom de fazer amor Pô, tô, me, tô, me, tá, cá Meu coração não quer saber de amor de piseiro Na pisadinha essa malança eu catei origem Ela tem um dom de fazer amor Oh, oh, oh Tome, tô, me, tá, cá Meu coração não quer saber de amor de piseiro Na pisadinha essa malança eu catei origem Ela tem um dom de fazer amor Oh, tô, me, tô, me, tá, cá Oh, bora, balança A pisadinha é uma dançante no Brasil Para o meu parceiro de Chagacinho E ela tem um dom de fazer amor de piseiro E ela tem um jeito diferente de fazer amor Numa peça de piseiro que a gente se encontrou Falou tantas palavras lindas pro meu coração Ele não preocupou com a decepção Ela foi mexida, ela foi brigando, ela foi descendo de vaca Foi puxando em cabelo Tome, 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 to Na pisadinha essa mala sucateou de jeito E ela tem o dor de fazer, amor Oh, toma, toma, tá, cara Isso é Marquinhos, sou o pai do piseiro Barba, parceiro, né, Nilson? Chama-me, Neri Isso é Marquinhos, sou o pai do piseiro Pra tocar no seu coração Oh, uma da chamara Eu vou fazer de tudo pra reconstruir a você Ainda só uma chance eu posso fazer valer A pena do cheiro ainda está aqui na nossa cama Chegada no coração, o seu nome me chama E nas noites escuras eu vou pedir pra lua Onde você tiver, os anjos vão te guardar E cuida de você pra mim O vidro do ano quebra não colar jamais O amor quando acaba não volta atrás Menino, eu tô a ponto de enlouquecer Oh, eu quero seu amor pra ele voltar pra mim A nossa história não pode acabar assim Menino, eu tô a ponto de enlouquecer Oh, o vidro do ano quebra não colar jamais O amor quando acaba não volta atrás Menino, eu tô a ponto de enlouquecer Oh, eu quero seu amor pra ele voltar pra mim A nossa história não vai acabar assim Menino, eu tô a ponto de enlouquecer Oh, eu quero seu amor Oh, eu quero seu amor Isso é Marquinhos, o bar do viseiro Falando de amor Oh, eu quero seu amor Oh, eu quero seu amor Vinda só uma chance Eu posso fazer valer a pena Seu cheiro ainda está aqui na nossa cama Olha, tá no meu coração O seu nome me chama E nas noites escuro eu vou pedir pra lua Onde você tiver os anjos vai te guardar E cuida de você pra mim O vidro do ano quebra não colar jamais O amor quando acaba não volta atrás Menino, eu tô a ponto de enlouquecer Oh, eu quero seu amor Ele volta pra mim A nossa história não pode acabar assim Menino, eu tô a ponto de enlouquecer O vidro do ano quebra não colar jamais O amor quando acaba não volta atrás Menino, eu tô a ponto de enlouquecer Oh, eu quero seu amor Bebê, volta pra mim A nossa história não vai acabar assim Menino, eu tô a ponto de enlouquecer Por você Oh, eu quero seu amor Alô, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar Essa é a tua feira, você vai varrear Chegou sexta-feira, olha só como lançar Só tomando uma com os amigos A semana inteira do trabalho para casa Hoje nós pode tomar uma Olha que o som já tá ligado Um velho gravita Não tá chamando a bota Que é pressão Amor, o final de semana chegou Olha em casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou varrear Eu disse Amor, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou varrear É sexta-feira, vou sair, vou varrear Olha que eu não vou ficar Olha que chegou sexta-feira, olha só como lançar Só tomando uma com os amigos Só tomando uma com os amigos A semana inteira do trabalho para casa Hoje nós pode tomar uma com os amigos Olha que o som já tá ligado Eu disse Amor, o final de semana chegou É sexta-feira, vou sair, vou varrear Esse é o final de semana chegou Esse é o final de semana chegou E esse é o final de semana chegou E esse é o final de semana chegou Olha que eu não vou ficar Chegou sexta-feira, olha só como lançar Só tomando uma Só tomando uma Só tomando uma Isso é Marquinhos Com uma do viseiro Bora balançar Olha, chega o fim de semana Tem visagem da galera Chamando pra tomar uma E lançar esse forró No meio da mulherada Só tomando uma gelada Hoje eu não vou ficar só É só do minutinho É só do minutinho É só do minutinho É só do minutinho Carra a dona salmolina Vou fazer o desmantelor Pra quem nós gosta do viseiro Tanto forró Sai com a mulherada Bem grudadinho E tomando uma gelada Sexta o menininho Olha como que nós tá É que nós gosta do viseiro Tanto forró Sai com a mulherada Bem grudadinho E tomando uma gelada Sexta o menininho Olha como que nós tá Chamando o viseiro Chamando o viseiro Chamando o viseiro Essa menina Galera que gosta de Curte com a rogada Chega o fim de semana Sabe o bem Sabe o bem E a galera do chave Olha assim no fim de semana Tem mensagem da galera Chamando pra tomar uma E curtir esse forró No meio da mulherada Só tomando uma gelada Hoje eu não vou ficar só É só do minutinho É só do minutinho É só do minutinho Carra a dona salmolina E vou fazer o mesmo tempo É que nós gosta do viseiro Dança porro Sai com a mulherada Bem grudadinho E tomando uma gelada Sexta o menininho Olha como que nós tá É que nós gosta do que? É que nós gosta do viseiro Dança porro Sai com a mulherada Bem grudadinho E tomando uma gelada Sexta o menininho Olha como que nós tá É que nós gosta do viseiro Dança porro Sai com a mulherada Vem grudadinho e tomando uma gelada Sexta ou irinho, olha como que nóis tá É que nós gostamos de dizer Dança, moça e camureira Vem grudadinho e tomando uma gelada Sexta ou irinho, olha como que nóis tá Olha Santa Feira, e a galera balança, balança Para fazer o amor de fundo, sim, irmão